Fala aí galera, aqui é o Renan mais uma vez aí com uma videoaula Dessa vez eu vou fazer de borda tech Vamos lá então Vamos começar aqui abrindo um documento de 468x300 Vou fazer um pouquinho grande Vocês podem ver aí o tema vai ser sobrenatural Mas aqui vai ser só borda mesmo Então vamos lá, vou colocar uma régua aqui no centro Adicionar umas layers aqui pra adiantar Prontinho Aumentei o zoom aí duas vezes, vou aumentar mais um pouco Tá bom Agora começar a desenhar E aí galera, se vocês quiserem a configuração aqui do minha Pentool Que eu uso pra ficar essa régua aqui Que ajuda bastante Eu uso aqui ó Primeiro quadradinho aqui Nesse aqui E eu marco aqui ó Rubly Bund Eu não sei nem como é que fala essa porra, mas tá bom Então vamos lá Vou fazer uma borda mais preta Sem muitos detalhes de outra cor No máximo um verdezinho assim Ou deixa eu ver outra cor que vai ficar mais legal Não, deixar assim mesmo Vai ficar bem legal Uma coisa que eu procuro sempre fazer nas tech aí galera Se eu faço uma shape meio grande Sempre modelar ela por dentro Fazer qualquer detalhezinho aí Que vai ficar um efeito bem legal Só escolher algum aqui É bom vocês terem uma grande variedade aí de styles Pode ter certeza que vai ajudar bastante Força do hábito Deixa eu ver aqui Aqui é isso aqui mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E aí E aí E aí Amém. 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 Colocar aqui tudo num grupo né. Depois fica mais fácil pra mim se eu quiser editar. Galera, uma coisa que é importante vocês terem cuidado aí, é com a grossura da borda, como vocês mesmos podem ver, ainda está não tanto adequado, mas eu costumo fazer muito grosso e depois ter que ajeitar, mas tive sorte nessa, então vamos seguir. Não gostei desse style que eu usei. E aí, isso aqui ficou bom. Já começou a ligar, só gravar acontece isso, ainda tem raiva. Já começou a ligar. E aí, isso aqui ficou bom. Não vou ficar falando muito, afinal, só estou desenhando, só estou gravando aqui só para vocês terem uma ideia aí de como que eu faço, apesar de não ser nenhum expert ainda. Deixa eu ver. Deixa eu instalei legal para ela aqui. Deixa eu instalei legal para ela aqui. Vou salvar aqui e fechar, infelizmente que esse gravador que eu estou aqui não tem como eu pausar o vídeo, então vocês vão ter que esperar um tempinho aí, porque o Photoshop demora um pouco para abrir, principalmente quando está gravando. pronto. Deixa eu instalei legal para abrir. Aqui. Achei. Vamos lá. Não sou muito de utilizar a urbi para tech, só em alguns casos aí. Eu vou utilizar isso aqui para ver como que vai ficar. Vou dar uma editada aqui. Vamos ver como que vai ficar. Estarei estranho e não faz nada. Agora. Ui. Ah, agora. Não sei. Não sei. Sim. Não sei. Eu sei. Eu sei. E aí. Não sei. Não sei. uns detalhezinhos muito importante tentando fazer essa borda o mais rápido possível para o tutor não ficar muito grande e dar um trampo FDM para postar no YouTube e dar um comentário para o nosso canal 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 e aí e aí já estou até vendo que vai ter muita gente reclamando do enchiadinho no meu vídeo mas eu não sei que porra é essa então vai ter que ficar com isso mesmo e minha voz é muito chata eu sei vamos dar uma olhada aqui costumo sempre fazer isso peguei mania já para ver como está ficando comparar os dois lados deu para ver que essa herb está muito fora do tom de cor da borda inteira então vou dar um edit nela aqui ver como vai ficar acho que ela não vai ficar muito boa vou tentar trocar o style dela aqui para ver legal nenhum style de herb deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho alguma alguma imagem aqui que dá para me renderizar essas imagens aqui esses interfaces aí foi o pack o Quas lá postou não sei como que fala o nick dele ótimo pack curti imagens de toda lado do deviant vou ver se tem alguma coisa aqui que eu posso usar eu gosto sempre de usar renderização nas minhas bordas algumas existem muitas exceções aí que eu não uso deixa eu ver 28 renderizar isso aqui e uma aula do player mostrar um pouquinho de renderização não tem a falar pega pen tool circulo a parte que eu quero 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Botão direito, Mix Selection Agora eu vou dar um CTRL C, CTRL V Tá aqui, renderizada Vou aumentar já um pouquinho o zoom Redimensionar ela aqui Perfeito Só dar um Major Curves Deixar ela um pouquinho mais escura Um pouquinho mais de verde Pra combinar mais com o restante da borda Um pouquinho de azul também Vixe, exagerei Um pouquinho de azul Tá bom Só fazer um tratamentozinho aqui rapidinho pra ela Tratamento não Tá bom Tá bom Não queria nem usar renderização nessa borda Pelo fato de atrasar um pouco Muito E eu pera Vixe, eu tô cantando aqui Não liga não Tenho esse Probleminha Vixe Que sorte Não viu ninguém me atrapalhar ainda Que estalho estranho Aí Ficou legal Muito louco Tchau Tá bom Tchau 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 Amém. Galera, tá uma coisa aí que acontece muito com todo mundo, já aconteceu comigo mesmo, muitas vezes, de a gente tá fazendo assim, uma borda, tá ficando muito louca, pá, Photoshop fecha. Perdeu tudo. Bom, se você não tiver usando o CS6, infelizmente, não vai ter como você recuperar, mas tem uma coisa aí que ajuda vocês, é quando vocês estiverem fazendo aqui na descrição do documento, tiver esse asterisco aqui, ó, quer dizer que a borda não está salva. Então vamos lá, vou salvar aqui, pra vocês verem, tech, vai salvar, ctrl-s aqui, peraí, ctrl-s, tech, vai sumir, viu? Agora, se eu fechar, qualquer coisa já vai estar salva. Só pra vocês terem noção aí, que tem muita gente falando que perdeu borda, assim, não tem como recuperar. O único jeito seria vocês estarem usando o Photoshop CS6, que ele recupera automaticamente, salva automático, né? Fica a dica, então. Eu particularmente não gostei do CS6, também não digo pra não usarem, conheço muita gente aí que usou e gostou, então, caso quererem usar, que bosta. Não gosto de fazer, ficar fazendo assim, com o meu Photoshop legado, então vou fechar. Vou dar um G, ó, arrumada nela aqui. Costumo sempre fazer isso, me fazer na borda, depois voltar olhando, se tiver uma parte que eu não gostei, eu completo, eu acabo tirando e fazendo de novo. Não vejo problema nisso. Cada um, cada um, né? Estão bem, tá? Estão bem, tá? Estão bem. Isso é perfeito. Se vocês verem eu cantar, não liguem. Fico meio agitado quando eu escuto Raimundos. Fico meio agitado. Tem uma coisa que eu costumo ver os outros fazendo, quando eu estava fazendo o tutorial. Eles acabam... Na hora de estar desenhando alguma coisa e precisar ir um pouquinho para o lado ou para o outro. Eles ter que vir aqui e fazer isso e tudo e tal. Eu tenho uma preguiça. Então tem um atalho aí, muito fácil. Quando você segurar CTRL e girar a bolinha do seu mouse, não sei como é que fala isso. Para um lado, por exemplo, para a frente ela vai para a esquerda. Para trás ela vai para a direita. É um atalho bem útil aí, se você tiver também preguiça de ficar vindo aqui fazendo isso toda hora. Eu particularmente odeio isso. Não é uma preguiça do cão. Então... Tô fazendo uma borda meio alta mesmo, meio grande também, depois eu vou voltar dando uma arrumada nela, que pelo tamanho dela ela ficou meio fina, deixa eu terminar de desenhar logo, Ctrl H, esse atalho aí pra fazer a régua aparecer e desaparecer ó, como vocês podem ver, acredito que todos sabem disso. . 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 Obrigado. Deixa eu dar uma arrumada aqui embaixo também. Deixa eu dar uma arrumada aqui embaixo. Vou dar um CTRL J aqui na Layer 9, vou jogar ela um pouquinho para baixo e mudar o style. Para ficar um efeito mais diferente. Deixa eu ver como está. Ficou legal. Vou aplicar uns fios aqui, dar um load no brush. Está aqui com cabos e fios DRAM. É porque quando ele me passou eu ainda não tinha visto esses brushes, então eu renomeei. Já faz um certo tempo. Então fica assim mesmo. Foda-se. Vamos ver. Vou adicionar uns fios. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como que vai ficar. No, 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 no. Agora sim eu vou aplicar uns fios aqui. Esses cabos aqui. Esses cabos aqui, fios tem para download lá na, na LA Mini Arts, né. Então caso vocês quiserem, é só procurar lá. Se eu não me engano tem o pack também. Só que não, não são todos esses daqui. Tem alguns aqui que lá não contém. Mas o pack é bem bom. Muito bom. Eita nois. Boa, boa, boa Vamos ver aqui, eu devo ter algum interface dessa daqui pra me usar Deixa eu ver Vou facilitar a minha vida O pack aqui do KDPapai que ele postou de renderizações Acho que aqui pode ter alguma coisa pra me usar também Aqui Uma coisa que eu recomendo é usar essas renderizações Se enfeitar a borda Seu trabalho Dá um efeito muito legal vertical Flip horizontal Vertical Tem aqui mais alguma coisa Vamos ver Vamos ver Legal, legal, legal Se tivesse percebido essas ervas eu nem tinha renderizado aquela outra Buru também Tá armando e som-se Fazendo né Baixar um pouco mais Ficou bom Ficou melhor aqui Não gostei desse Deixa eu ver se tem alguns fios Deixa eu ver Acho que aqui vai ficar melhor Acho que aqui vai ficar melhor Não é um caralho, é horizontal Meio, adjustment, curves Deixa ele um pouquinho mais escuro Horrível Deixa eu decimar um pouquinho Ctrl J, jogar mais pro lado E pronto Não vou enfeitar muito não Não gostei nem desse aqui E eu vou deleitar Vou deixar ela assim mesmo Vou colocar mais alguma coisa aqui lá Para não ficar muito vazio Aqui em cima Não vou utilizar mais fios não Porque não vai ficar muito boa Vou fechar isso aqui Vou procurar um interface Que legal Odeio mexer no meu photoshop Me ajuda Me ajuda photoshop Só tem que soltar Ah Tchau. Tchau. Tá bom. C, ctrl, V. Vou jogar pra cá. Um pouquinho mais do tamanho. Tchau. 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 Ah, pera aí, galera. Vou, vou... Deixa eu só salvar isso aqui. Que eu vou usar ainda. Salvo. Dá uma raiva ter que renderizar alguma coisa com esse lag. Nossa, a tutoria já foi quase uma hora. Se não mais. Então, galera, pra quem gosta de animar a Sing aí. Eu, particularmente, não gosto, mas animo. Dá um trabalho. Mas, quando eu tô fazendo a Sing já pra animar. Eu procuro fazer algumas coisas na borda que vai facilitar. Por exemplo, aqui. Eu poderia colocar uma fumaça saindo. Qualquer merda. Saindo daí. Então. Foda-se. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mim colocar. Acho que não. Então, acho que é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. Vou... Eu vou continuar fazendo ela. E vou... Vou gravar também. Fazendo o tutorial já. Completando ela. Eu acho. Não dou certeza. Mas, qualquer coisa eu posto lá pra vocês. Na segunda parte. Então, vou fazer um negócio aqui já. Uma coisa que tem muita gente esquecendo. Que eu vou lembrar em todos os meus tutoriais. Que é essa sombra. Abaixo da Sing. Dar um blur nela, né. Um pixel. Então, galera. É isso aí. Valeu. Até o próximo tutorial.